Saiba mais sobre como ativar o Local Dimming na sua TCL e Google TV. Na tela principal, use as setas de navegação e vá até Imagem ou pressione a engrenagem no controle remoto. Selecione Configurações Avançadas. Vá até Ajuste de Brilho e procure Local Dimming. Selecione Alto para uma melhor experiência. Tenha detalhes precisos em cada conteúdo. TCL Google TV Siga a TCL nas redes sociais.